Boa noite a todos, queria agradecer a presença de vocês aqui nesse dia tão especial para a gente a abertura da Multidense aqui em São Paulo, nossa primeira exposição aqui em São Paulo espero que estejam gostando, agora que vocês tiveram o primeiro contato com a nossa exposição eu gostaria de falar um pouco, primeiro eu recebia um ambiente que fala dos primeiros passos dos artistas no começo das 42, depois disso nós passamos para a linha do tempo, que é uma sala que dá o efeito de infinito parece que nunca acaba, que vem com os teus nas paredes e a projeção no chão passamos para a sala que estamos, que é a sala assinada pelo nosso querido Quintino aqui por ele que fez a caracterização da sala, incrível, queria agradecer a ele, muito obrigado e após essa sala temos a sala principal, que é a maior sala aqui da Multiverso que vem acompanhado do café, que é tudo casado com a nossa projeção o importante para a gente é que tudo aqui é casado com a nossa projeção a filha sonora, a essência, a lojinha, o café, tudo, tudo é mesclado com a exposição partimos ali para o check-out, que seria o VR e ali o que finaliza a nossa exposição e eu gostaria de convidar vocês, se alguém tiver alguma dúvida, tirar alguma dúvida sobre a nossa exposição eu gostaria de convidar vocês, perguntar algumas coisas a gente tem que perguntar algumas coisas a gente tem que perguntar algumas coisas